Olá, queridos apados, Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o nosso Deus porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos mantido de pé e ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, né? Com certeza nós já teríamos perecido, o inimigo já teria vencido e nós estaríamos completamente derrotados. Mas Deus, Ele fala pra você que essa bandeira de vitória, quem vai levantar é você e a notícia desse milagre vai chegar longe e todos saberão que quem operou isso na tua história foi o Senhor. Tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus, que tem dito pra Deus, mas Deus, muita gente me virou as costas, muita gente me abandonou, muita gente não fez parte desse processo na minha vida, me esqueceu E Deus está falando assim, foi permissão minha, sabe por quê? Porque tem coisa que eu não vou deixar ninguém fazer por você, é Deus quem não vai deixar. É Deus, até quem queria fazer Deus não deixou, porque teve gente que te prometeu fazer e não fez, não é? Pois é, Deus está dizendo assim, fui eu que não deixei, porque quem vai fazer por você sou eu. E você vai saber que é a mão do teu Deus que está trabalhando a teu favor. Porque olha aqui, quando essa vitória, quando esse milagre chegar na palma da tua mão, o Senhor vai ser glorificado. Deus está dizendo que Ele não vai deixar ninguém, mas ninguém, roubar a glória dEle. Ele não vai deixar ninguém sem vai descer, olhando pra você quando você chegar lá na frente, quando você tiver com essa vitória na mão, olhar pra você e falar assim, só alcançou porque eu ajudei. Só tem porque eu dei, botei na mão. É, o papai está dizendo que olha aqui, que até pessoas que queriam te ajudar a fazer por você, Deus não deixou, porque Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Então descansa o teu coração, porque isso é coisa pra Deus fazer. Isso é coisa pro Senhor operar. E você vai ver a mão do teu Deus trabalhando a teu favor. E daqui a pouquinho a notícia do agir de Deus na tua casa vai começar a espalhar. E saberão que na tua vida foi Deus quem fez e entregou este milagre na palma da tua mão. Se você crê, toma posse, recebe e entende que Deus Ele já está falando contigo. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Veio pra ouvir a voz do Senhor. Veio pra receber de Deus. Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. Essa palavra é linda, que transforma, que alimenta, que sara, restaura, renova, liberta, que ergue, restitui. Essa palavra que adentra no teu coração como alimento pra tua fé. Você tava enfraquecido, né? Dizendo assim, Deus, não tem mais condição pra mim. Eu não consigo fazer e ninguém consegue me ajudar. Então isso não vai acontecer. E Deus tá dizendo, aquieta, porque os céus já estão à tua disposição. Aquieta que, olha aqui, que a ordem lá de cima já foi dada. Aquieta-te, porque isso daí vai virar notícia. É, vai virar testemunho. Olha aqui, pessoas irão falar uma pra outra o grande agir de Deus aí na tua casa. O grande agir de Deus aí na tua história. O grande agir de Deus aí na tua vida. Deus tá falando pra você. Tá só começando a reviravolta. Aquieta o teu coração, porque a mão de Deus está indo te socorrer aí onde você está nesse exato momento. Se é pra você essa palavra, já declara. É pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim esta palavra, Senhor. É pra mim esta palavra, Deus. E eu creio que em nome de Jesus, você vai sair daí, olha, regozijante, agradecendo ao Senhor. E muita gente falando a respeito daquilo que a mão de Deus operou na tua vida, viu? Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Josué, capítulo de número 2, versículo de número 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes? Você tá entendendo o que a palavra de Deus aqui está falando? A palavra de Deus está nos dizendo que um certo dia, os espias, ao adentrar na cidade de Jericó, Raab vai olhar pra eles e vai dizer assim, nós estamos sabendo de tudo, de tudo que o teu Deus fez. De como ele abriu o Mar Vermelho, de como ele destruiu os reis que estavam no caminho de vocês, de como ele deu vitória. Nós já estamos sabendo de tudo. Deixa eu lhe falar uma coisa, aqui, Raab não vai dizer, nós sabemos de tudo. Como o teu povo é poderoso, como vocês são fortes, como vocês são habilidosos, como... Você tá entendendo? Ela não estava falando do povo, ela estava falando do Deus do povo. Ela não estava falando de Israel, ela estava falando do Deus de Israel. Você tá entendendo o que papai está falando aqui pra você? Ei, papai tá dizendo que tudo que está aí na tua trajetória, tudo que tá na tua caminhada, tudo isso daí que tem se levantado, só vai servir pra uma coisa, pra fazer conhecido o agir do teu Deus. É, olha aqui, só vai servir pra uma coisa, pra trazer glória pro teu Deus. É por isso que o Senhor tá dizendo pra você, ele não deixa ninguém colocar a mão. Ele não deixa ninguém ajudar, ele não deixa ninguém fazer. Porque quando a notícia espalhar, ninguém vai dizer assim, pois é, a amiga dela, né, era uma pessoa muito fiel e socorreu na hora que ela precisou. Não, o marido, o filho, o vizinho, o amigo, a amiga, você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Você tá entendendo? Olha aqui, poderiam falar assim, mas sabe o que eles vão dizer a teu respeito? Pois é, o Deus dela socorreu, o Deus dela abriu a porta, o Deus dela transformou, o Deus dela libertou, o Deus dela salvou. Ei, papai tá dizendo pra você, vão lembrar dele, vão lembrar dele, vão falar a respeito dele, sobre aquilo, olha aqui, que você vai ter vitória dentro da tua história, porque vão saber que foi a mão de Deus que operou, vão saber que foi a mão de Deus que agiu. Papai tá falando pra pessoas aqui neste exato momento, descansa o teu coração, porque eu já estou fazendo o que você não pode fazer. Eu já estou fazendo o que eu não permiti, pessoas fazerem por você, porque quando falarem dessa vitória, saberão que foi Deus que operou. Vão dizer, isso daqui era coisa pra Deus, foi Ele que fez. Isso daqui é coisa pra Deus operar, foi Ele que fez. Papai tá falando pra gente aqui nessa hora, descansa, Ele não te esqueceu. Não, você não tá numa prova sem fim não, vai ter vitória. E vão falar do teu Deus dentro da tua história, porque olha aqui, quem vai fazer é Ele, quem vai operar é a mão dEle. Você crê? Declara aí, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Deus tá falando com a gente aqui, descansa o teu coração, porque eu estou fazendo na tua vida aquilo que eu não permiti homens fazer por você e aquilo que a tua mão não pode te socorrer. Tem vitória da mão de Deus, tem milagre da mão de Deus chegando pra palma da tua mão. É coisa dos céus. Se você crê, tomar posse, recebe e entende que Deus está falando contigo neste exato momento, em nome do Senhor Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris? Eu quero orar justamente com você, coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar juntos? Entendendo que Deus está trabalhando a nosso favor e que a mão de Deus vai fazer na nossa vida aquilo que nós não podemos e aquilo que Ele mesmo não permitiu outras pessoas fazerem por nós, porque quem quer fazer é Ele, porque dentro da nossa história, quem vai ser glorificado é Ele. Então, em nome de Jesus, ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer e nao tecer do santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor te ensina conosco, obrigado pelas tuas muitas misericórdias, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir. Obrigada, Deus, porque o Senhor não tem nos esquecido, abandonado, deixado, não, mas tem nos feito entender que isso é coisa pra tua mão operar na nossa vida. Pai, eu quero apresentar a vida, o lar, a casa, a família, a necessidade de cada um que aqui está. Meu Deus, o braço dessa pessoa não pode lhe socorrer. Senhor, e os amigos, as pessoas lhe viraram as costas, uma permissão tua. Porque é o Senhor quem vai fazer este impossível acontecer. E eu creio que quando a notícia começar a se espalhar, meu Deus, é o teu nome que eles vão falar. É a respeito de ti que eles vão citar. É a ti que eles vão glorificar. Porque saberão que não foi obra da mão do homem, mas foi coisa pra Deus operar. Foi o Senhor que fez, foi obra das tuas mãos e a tua glória, o teu louvor, a tua honra, a tua adoração, ninguém vai roubar. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor está indo com socorro, com providência, com milagre, com vitória na vida desta pessoa. Se você crê, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você, tá certo? Deixa Deus te usar. Não é inscrito no canal YouTube Natália Leandro? Se inscreva agora, já é inscrito, convida mais um, tá bom? Beijo grande no coração, fica na parte de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém? Beijo grande no coração, fica na parte de Cristo.